Olá, internautas! O nosso convidado de hoje aqui no portal O Tempo, TV O Tempo, é o ministro do esporte, Jorge Hilton, nosso convidado. Também aqui o Tiago Nogueira, nosso repórter de esportes. A gente vai conversar sobre muitas coisas. A gente tem aí o próximo ano, Olimpíadas, a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi o último ano, a Copa do Mundo, e também sobre política. São muitas coisas, né? Seja muito bem-vindo, ministro. Muito obrigado. O senhor está aí um ano à frente da pasta, né, ministro? E com a responsabilidade muito grande, né, o Brasil vai sediar uma Copa no próximo ano, perdão, uma Olimpíada no próximo ano. E é exatamente sobre isso que a gente quer começar conversando com o senhor. Diante de toda essa tensão que o mundo está vivendo aí por causa dessas questões de ataques terroristas, insegurança, né, um sentimento de insegurança na população mundial. A gente gostaria de saber como é que estão os preparativos para esse evento e como o governo, ele está, assim, projetando para que os atletas que vão participar, eles se sintam seguros. Nós já tivemos uma experiência muito parecida na Copa do Mundo, que mobilizou a Força Nacional, mobilizou as polícias militar, civil, polícia federal, a BIM. E todo esse laboratório que foi feito na Copa do Mundo será utilizado no Rio de Janeiro e nas cidades onde haverá as partidas de futebol, que é o caso de Belo Horizonte. Serão 85 mil homens que estarão envolvidos nos eventos das Olimpíadas e todas essas forças, desde as Forças Armadas, a Polícia Federal estará atuando, o Exército, quer dizer, todas as Forças Armadas, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, a BIM, os órgãos de inteligência funcionando muito bem. Nós teremos 28 centros de monitoramento no Rio de Janeiro. Existe uma interação muito com a Polícia do Exterior, também, com o intercâmbio, com a questão do terrorismo? Exatamente. Nós tivemos e estamos tendo hoje vários intercâmbios, parceria com a SWAT, com a própria Polícia Britânica também, a França, a Alemanha, todos eles ofereceram para nós no Brasil a troca de experiências que tem sido muito importante para nós. Essa parceria vai ser apenas troca de experiências ou eles também poderão atuar aqui em solo brasileiro? Cada delegação vai poder trazer também a inteligência policial desses países e isso funcionou muito bem na Copa. É uma forma até, inclusive, de detectar possíveis elementos perigosos que atuam nesses países. Então, nós vamos poder ter, além da Polícia Nacional, os órgãos de segurança, a cooperação de policiais desses países que virão também. O presidente Dilma deu uma facilitada na questão do visto para o turista vir para cá também para os atletas. Isso não pode ser perigoso, a questão do terrorismo? Não, porque essa facilitação se aplica exatamente a pessoas que estarão previamente cadastradas para vir para o evento. Portanto, não há, não é uma abertura, não é essa coisa muito solta, como foi anunciado. Não tem um critério que não compromete a vinda dessas pessoas, mas, por outro lado, também você desburocratiza um pouco. Então, ministro, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os projetos, né? Essa questão das Olimpíadas, a gente espera realmente que o Brasil tenha uma boa representação, que o Brasil se saia bem nos Jogos, né? E o Ministério do Esporte tem vários projetos, né? Entre eles o Bolsa Atleta, tem o POD também, que já é o último, né? O Bolsa POD, né? O último integral do Bolsa POD do projeto todo. Como é que o Ministério, ele tenha usado esse projeto para preparar os nossos atletas visando aí essa Olimpíada? Nós temos há 10 anos que o Bolsa Atleta existe, ou seja, ele é anterior, inclusive, ao Brasil ter ganhado a condição de sediar a Olimpíada. É um projeto que deu certo, vai continuar, e ele tem, ao longo desses anos aí, sido muito importante na formação dos atletas, alguns que começam com a Bolsa na base, até chegar ao atleta de alto rendimento, que é o atleta olímpico e paralímpico. Além desses critérios, a gente criou o Plano Brasil Medalhas, objetivando aí 400 atletas desses que têm condições reais de chegar ao pódio nas Olimpíadas. Para esses, há um recurso maior, que chega até 15 mil reais, onde esse dinheiro pode ser utilizado na contratação de vários profissionais. Existe uma equipe multidisciplinar que vai do nutricionista, do preparador físico, fisioterapeuta, psicólogo. Nós estamos dando todas as condições para que esses atletas que têm uma performance maior cheguem ao pódio no próximo ano. Existe uma meta, uma quantidade de medalhas que o Ministério trabalha junto com o Comitê Brasileiro? Nós estamos trabalhando muito para ficarmos entre os 10 no esporte olímpico e entre os 5, o top 5 do paralímpico, já que os nossos paratletas têm tido um desempenho muito grande. A prova disso é que em Toronto, nos Jogos Pan-Americanos, nós ficamos em terceiro lugar e ficamos em primeiro lugar no Parapan, isolado, muito bem, uma evolução muito grande. Você falou muito a questão do Bolsa Atleta e do Bolsa Pódio, mas a gente sabe que muito da formação vem do começo, vem da base, da escola e tudo. De boa parte é da base. Isso. Isso tem muito a ver com o projeto que o Ministério tem também do Sistema Nacional de Esporte. De que forma isso vai integrar e realmente isso vai ter uma continuidade do trabalho para que não se tenha que focar só lá no final da ponta? Esse ano nós abrimos um edital que contempla mil atletas de modalidades não olímpicas e não paralímpicas. Então, por exemplo, o Karatê, a patinação e muitas outras modalidades vão poder contar também agora com o Bolsa Atleta para esse, para preparar esses atletas. O que nós vamos fazer a partir das Olimpíadas? Como o foco no alto rendimento deu certo, nós vamos começar agora também a trazer parte desse recurso que é utilizado hoje na preparação desses atletas para o investimento no esporte de base, no esporte educacional e no esporte participativo. Ou seja, o Bolsa Atleta vai passar por uma reformulação quando entrar em vigor esse seu projeto do Sistema Nacional de Esporte? Existe uma crítica hoje no segmento esportivo de que muitos desses atletas de rendimento já ganham muito bem, têm patrocínios muito grandes e que não justificaria o Ministério do Esporte continuar investindo neles. Esse dinheiro poderia ser aplicado justamente naqueles atletas na base que têm chances, têm condições, mas falta uma infraestrutura. Então, nós vamos remodelar para que você tenha aí um país que seja uma potência. Ou seja, as Olimpíadas do Rio não serão as últimas Olimpíadas. Nós teremos em Tóquio depois, você terá outros países. Então, a ideia é, a partir do investimento na base, você ter uma continuidade, uma perenidade nessas medalhas que a gente pretende ganhar. E quando o sistema deve começar a funcionar, ministro? Nós já encerramos agora o grupo de trabalho, nós vamos ter três etapas do Sistema Nacional de Esporte. O primeiro é a aprovação do Plano Nacional de Esporte, que vai definir, por exemplo, o uso desses recursos para outras modalidades, para a base. A partir do Plano Nacional, ele vai nos dar exatamente a ideia de uma legislação que obrigue, em todos os estados, nos municípios, a aplicação dessas diretrizes. Então, qual será o papel do gestor público federal, estadual e municipal? E no setor público, como se dará com as confederações, federações, clubes e o financiamento para isso? A Lei de Incentivo ao Esporte, por exemplo, foi prorrogada para 2022. Ela vai chamar o setor privado para, através de uso desse benefício, a gente poder também financiar o esporte de base. Porque a gente vai sair um pouquinho do assunto Olimpíada, né, ministro? São muitos assuntos, a gente vai entrar agora em Copa do Mundo. Pois é, ministro. A gente tem um ano e meio pós-Copa do Mundo no Brasil. A gente sabe que foi gasto milhões, bilhões em estádios. Algumas obras foram adiantadas, embora nem todas foram entregues. Hoje, quando vocês olham para trás, que avaliação que vocês fazem da Copa do Mundo Brasil, ela realmente valeu a pena para o país? Ou tudo que foi gasto? Não tenho dúvida. A Copa do Mundo foi um case importante. O país avançou muito do ponto de vista de investimentos internacionais. Incrementamos muito o nosso turismo. As cidades que sediaram os jogos tiveram realmente um fortalecimento muito grande da economia. Agora, não há comparação entre uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. São situações bem distintas. Você tem várias modalidades. Você tem, portanto, um envolvimento muito maior de todo mundo, de todas as confederações, de todas as entidades. O futebol é uma coisa muito própria, muito sozinha. Então, o que nós iremos fazer, a partir das Olimpíadas, é fazer com que cada estrutura dessa que está sendo entregue, elas continuem funcionando durante todo o ano, com os campeonatos locais, regionais, os campeonatos nacionais, internacionais. Então, a gente vai viver, por exemplo, um protagonismo muito grande de modalidades que não tinham tanta ascensão, mas que é a partir das Olimpíadas. Nós temos muitos estágios que tiveram investimento do público, dinheiro público, e que não estão sendo muito utilizados agora após a Copa do Mundo. Existe algum projeto, o Ministério pensa, de alguma forma, fazer com que esses estágios sejam melhor aproveitados? De Brasília, de Manaus? Você tem hoje um processo de estágios privatizados, ou seja, você tem um setor privado tomando conta deles, então nós não temos tanta gerência sobre. Mas o Ministério tem estimulado o futebol feminino, nós temos estimulado a criação de outras ligas, que não só a CBF, para coordenar o campeonato brasileiro. Nós apoiamos, inclusive, a criação de ligas regionais, de uma liga nacional. E eu penso que com o fortalecimento, através do Profute, que foi um programa ousado, que nós aprovamos agora no início da nossa gestão, os clubes terão mais condições de fazer investimentos no futebol de base. Então você vai ter os campeonatos sub-16, sub-20, quer dizer, que vai fazer com que esses locais sejam mais utilizados. E o conceito de arena, que eu tenho defendido muito com os governadores, é você não ter só o estádio, você criar toda uma estrutura ao redor do estádio e você fazer parceria com o setor privado, com os chamados name rights, em que uma empresa assume aquele local ali, ela faz eventos, shows, ela pode fazer feiras, exposições, ela pode transformar aquele local ali no espaço cultural, no espaço de turismo, de visitas. Então eu penso que falta isso, falta esse engajamento dos estados que administram com as empresas para que você tenha arenas que sejam mais multiuso. Ministro, o senhor falou aí, em outras palavras, uma espécie de descentralização da CBF, digamos assim, à medida que cria outras ligas. O que não tem como a gente não perguntar em relação a esses escândalos de corrupção que a CBF acabou se envolvendo, isso repercutiu internacionalmente. O que o senhor defende em relação a isso? Muito se fala em uma intervenção do governo em relação à CBF, que é uma entidade privada. Qual é a opinião do senhor em relação a isso? Não, não é intervenção. E outra coisa, nos países que são potências esportivas, no futebol, nenhuma confederação cuida do campeonato nacional. São ligas que fazem isso. A CBF, na minha avaliação, ela tem que cuidar da seleção brasileira, em todas as suas categorias. Futebol feminino, a seleção feminina, a seleção sub-20, a seleção sub-16. A minha avaliação é que a CBF deveria cuidar exclusivamente da preparação, da base, da formação desses atletas que vão jogar na seleção brasileira. No país, eu acho que as ligas terão um protagonismo maior, eles vão poder se dedicar mais, e com isso você tem campeonatos mais competitivos. A ideia de você, por exemplo, fazer uma liga de um evento reunindo times do Sul, do Rio, de Minas, quer dizer, isso vai, inclusive, corrigir esse vazio dos estádios, já que os campeonatos estaduais, eles estão, aos poucos, se deteriorando, enfraquecendo com menos público. Mas, assim, legalmente, politicamente, o Ministério, o Governo pode fazer algum tipo de intervenção? Não, não, a CBF não recebeu um recurso público. Diferente do COBE, do Comitê Olímpico Brasileiro, do CPB, do CBC, eles não recebem. Nós tentamos, no Profute, agora, limitar o número de mandatos, mas nós fomos vencidos. Existe uma bancada muito forte ali, que trabalha em defesa da CBF. Nós não conseguimos fazer mudanças, por exemplo, nas federações, que é outro questionamento que é feito. Mas eu não desisti, nós vamos avançar em outras propostas. E aí, sim, propõe uma legislação que, de alguma forma, a gente consiga ter uma ação. Então, inclusive, houve, no Profute, a ideia do Ministério Público poder atuar. Mas isso foi suprimido do texto. Então, acho que o Congresso tem uma grande responsabilidade de fazer com que o futebol, no Brasil, ele seja melhor a partir de ações como a do Profute, que tem que ampliar. Outros temas como direitos trabalhistas, questão de previdenciária, questão que envolve, por exemplo, a lei do passe livre. Ela foi importante para o jogador? Foi. Mas o clube formador foi muito prejudicado com isso. Se deu lugar, por exemplo, àqueles atravessadores, que tiram a criança do convívio da família, tiram a criança do convívio dos pais e levam para outros locais. A questão da criança que vai ser jogador de futebol e abandona a escola. Nós temos que ter um mecanismo que a criança, enquanto ela não for escolhida, não se tornar profissionalizar, ela tenha acesso à educação para ter a formação. Ministro, a gente está aí no fim do ano, mas ainda muita coisa acontecendo. A gente está vivendo um momento acalorado na nossa política, em termos nacionais. O senhor é representante do PRB, o seu partido. E a gente tem acompanhado as votações no Congresso, o governo preocupado em ajustar os laços com a sua base aliada, ajustar de forma que sigam as suas orientações. Mas a gente tem visto que o seu partido, o PRB, ele tem votado contra, em algumas decisões importantes, como, por exemplo, os vetos da presidente Dilma. E o que tem se conversado no seu partido em relação a esse momento que a presidente vive? Tem um impeachment em mente que pode acontecer e tal. Por que o partido está se comportando dessa forma? Não seguindo a orientação do governo nas votações lá no Congresso? Bom, eu não posso falar pelo PRB, porque eu sou do governo. Então, eu sou suspeito de falar, porque eu vou defender sempre o governo. Mas exatamente nesse caso, pelo senhor ser do governo, o senhor não se sente na posição que o senhor está como ministro, no governo, o seu partido votando contra, o senhor não se sente constrangido, de certa forma? Olha, se você fizer um balanço das votações no Congresso, o PRB é um dos partidos que mais foi leal ao governo. Se você pegar a votação geral, é claro que houve alguns momentos de embates e você tem uma situação de alguns companheiros lá que são candidatos, pré-candidatos a prefeito nas próximas eleições, é natural que esses deputados tenham um comportamento diferenciado, objetivando, às vezes, ganhar pontos politicamente nas suas bases. Mas, em suma, na somatória geral, o PRB tem sido muito aliado do governo. Então, o senhor diria que isso é um comportamento pontual, não de partida? Não é de partida. Você tem alguns casos, por exemplo, Celso Russomano, que atualmente é o líder da bancada, é candidato a prefeito, é pré-candidato, pontuando muito bem as pesquisas. Então, você tem alguns casos em que um parlamentar, em determinadas votações, ele sinaliza para a base e acaba destoando um pouco, mas não é o sentimento geral da bancada. O senhor disse hoje que é governo, mas existe ainda o interesse do senhor de se candidatar a prefeito de Contagem, que é um local que o senhor conhece bem? Vou querer dizer que eu gosto muito de Contagem, é uma cidade interessante, um povo muito querido e seria, da minha parte, muito honroso. Seria uma honra muito grande disputar a eleição aqui. Disputei na eleição passada, tive a oportunidade de debater vários pontos de vista, temas que eu entendo que deveriam ser aplicados, mas hoje, nossa missão realmente é entregar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, portanto, a gente está muito focado hoje no Brasil. Hoje é o Brasil. Então, para a gente encerrar essa entrevista, ministro, a gente gostaria que o senhor fizesse um balanço desse primeiro ano, à frente da pasta, e qual será o seu maior desafio daqui para frente, depois desse um ano? Foi um ano de, eu diria assim, muito positivo, de uma agenda positiva. O Profute, que parecia que era algo que nós não conseguiríamos, foi um avanço muito grande para o futebol. Reativamos a Comissão Nacional de Atletas, havia uma queixa de que o governo não dialogava, e aí você tinha os movimentos como o Bom Senso Futebol Clube, você tinha os atletas pelo Brasil, com a Ana Moussa, havia assim um sentimento de separação, nós acabamos com isso. O Lasgrael assumiu, entregamos o diagnóstico do esporte, que mostrou aí um país sedentário, e isso tem norteado as políticas públicas a tomar essas atitudes que vieram corrigir isso. Tivemos um bom desempenho nos Jogos Panamericanos e Parapanamericanos, e mais do que isso, aquela descrença que tinha de que a gente não ia conseguir entregar as obras lá no Complexo da Barra, no Deodoro, dissipou. Os eventos testes estão acontecendo com muita satisfação, e há um sentimento hoje, não só em nós, brasileiros, mas em todos os estrangeiros, de que o Brasil fará a maior Olimpíada de todos os tempos. Quando o senhor assumiu a pasta, logo no começo, o senhor deu uma declaração que ficou muito marcada, que o senhor falava que poderia até não entender de esporte, mas entende de gente. O senhor mudou um pouco de opinião, a gente tem visto o senhor muito ativo, você participando de todos os eventos, estava lá no evento indígena, participando muito. Tivemos os Jogos Mundiais, os povos indígenas, você lidar com pessoas, penso que é fundamental não só no esporte, em qualquer política pública. Quando aprovou o Profute, todo mundo queria saber como é que eu consegui convencer o Levi, o ministro Levi, a fazer aquela parcela em 240 vezes, porque o governo endureceu, queria fazer em 100 vezes, 108, nós chegamos a 240. E quando me perguntaram qual foi o segredo, eu falei, porque eu entendo de gente. Então, tratar essas políticas com relacionamento, com diálogo, isso é próprio de Minas. Eu sou um homem feliz de ter iniciado toda a minha carreira política aqui. Minas Gerais nos inspira a chegar em Brasília e ter a capacidade de abrir portas, de dialogar. Eu acho que esse é o segredo e penso que hoje na Esplanada a gente precisa disso, ouvir mais, dialogar mais, para que o país continue crescendo. Ok, ministro. Muito obrigada pela sua participação aqui na TV O Tempo. A gente realmente deseja que o senhor tenha uma boa gestão à frente do Ministério do Esporte, que isso, como consequência, será o desenvolvimento do nosso esporte. Agradeço também ao Tiago Nogueira, que participou aqui dessa entrevista com a gente. Obrigado, Tiago. E até a próxima. Sempre, à disposição. É isso aí, Internatas. A gente te agradece a sua audiência e mais uma entrevista aqui no nosso Portal O Tempo. Até mais. Legenda Adriana Zanotto